Rock in Rio 40 graus, a gente vai zerar o calor da galera e ouvir as histórias de quem curte o festival vestido de preto. Tem que ser preto a cor? Tem que ser preto. Por que preto? Mais parte do estilo, né? Rock in Roll é isso aí. Preto é a cor que mais esquenta, vale a pena? Curte um show desse? Claro que vale. Então a gente vai zerar o calor de vocês, zerar esse Rio 40 graus com a Pepsi bem gelada. E aí